Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Linda Maria Cartazetaro, agora nesse exato momento para vocês, meus amores. Muito obrigada por tudo que vocês fazem aqui no canal por mim. Deus abençoe hoje, agora e sempre. Uma bela noite, tá? Vocês estão nas minhas orações. Ore também, coloque o nome de vocês no livro de orações. Nisso, com isso, vamos aqui fazer uma corrente muito forte e vamos prosperar. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Agora, meus amores, ex-amor ou novo amor? Bom, muitas pessoas aqui que é o ex, a ex. Vamos saber primeiro, ex-amor ou novo amor, tá? Ex-amor hoje, daqui pra frente. Ex-amor ou novo amor na tua vida? Ex-amor, ex-amor na tua vida aqui, tá? Ex-amor, não veio novo amor. Essa pessoa amada já passou pela tua vida e agora é outra pessoa. Para uma pessoa fechar um círculo e abrir outro, é porque não está bem, não foi feliz, não quebrou a cara, não prosperou, não consegue seguir em frente. Então, por isso que tá voltando para a tua vida. Essa carta também é de arrependimento. Então, uma pessoa vai finalizar um círculo com outra pessoa ou aonde estiver, aonde está, com quem for e volta pra você, tá? Veio ex-amor pra você. Agora, vamos ver se essa pessoa volta em quanto tempo, quanto tempo volta? Hum, o buquê da noiva. Volta rápido, meus amores, porque quando tem amor, né? A pessoa não tem paz, aperta, começa a sentir dor no peito, começa a pensar coisas que não é pra pensar. Nossa, será que tá me esquecendo? Será que me ama? Será que tem ciúme de mim? Você entendeu? O buquê da noiva veio pra você. É rápido. Então, aqui é uma pessoa que te ama do passado, um ex-amor. O buquê da noiva tem sentimentos e pensamentos e voltando rápido para a tua vida, né? É o que você quer, é o que você deseja. Então, que assim seja. Que Deus abençoe essa união e que venha muito amor, felicidade e alegria na sua vida amorosa. Tá bom, meus amores? Linda Maria, carta Zetaro. Agora, vamos ver aqui a mensagem do povo cigano. Vamos ver o que o povo cigano também vai falar para vocês. De ex-amor. Ex-amor. Olha, você tá vendo a carta da árvore? Sentimentos e pensamentos verdadeiros. É por isso que tá voltando. Só prospera do teu lado. Só é feliz com você. A carta da árvore é uma pessoa que não está te esquecendo. Está crescendo esse amor, tá? Também é frutos. Frutos significa filhos. Essa pessoa vai querer formar família do teu lado. Na mensagem do povo cigano. Olha só, meus amores. Sempre colhemos os frutos que plantamos. Isso é verdade. Quem planta o bem, recebe o bem. Quem planta o mal, recebe o mal. E outra, quem errou, com você já pagou, tá? Uma minúscula semente poderá conter frutos saborosos. É a sombra necessária para a estrada da vida. Olha só. Você é a estrada da vida dessa pessoa amada. Chegou o seu tempo. Desfrute da proteção do equilíbrio e da felicidade. Continue ensameando as boas sementes. Se você está com sentimentos e pensamentos positivos a respeito dessa pessoa, se você não tem mais dúvida, você pode ter certeza. Muita felicidade chegando na tua vida amorosa. Parabéns. Era isso que você queria, né? Que Deus abençoe essa união, essa felicidade, essa alegria, essa paixão. Esse amor verdadeiro, tá? No seu significado, a comunicação, pedido de perdão está chegando para você. O livro, tá? O livro, a comunicação, a escrita, a história. Essa história não acabou, não morreu, não é o fim. Ao contrário, vai começar. Vocês vão começar a escrever uma nova história de amor aqui. No seu significado, olha só. Segredos, informações, classificados, acadêmicos, ensino superior, estudo. Olha, muito bom. Particulares, descobertas, atente para a sua intuição. Você vai saber de muita coisa. Parece que essa pessoa está chegando na tua vida para desabafar. Parece que não tinha ninguém para contar, para dialogar, para desabafar, se declarar. Não, não, tá? Isso tudo aqui é com você do teu lado, tá bom? Na mensagem do baú da espiritualidade, que vem para você. Olha só. Vamos lá. Olha só. Ei, esqueça. A solidão, fuja dela. Às vezes, um momento solitário é bom, mas não se deprima. Você não pode privar os outros da sua incrível companhia. Seguir em frente, tá? Não pare. Teu amor, para quem está esperando o ex, volta. Continua. Nunca pare de viver a tua vida. Aqui, meus amores, veio tudo do bom e do melhor para você. Então, continue saneando o melhor. Pensamentos e sentimentos positivos e prospera, né? Prospera. Teu amor está voltando porque sabe que você prospera. É uma pessoa próspera, né? Uma pessoa de abundância. Uma pessoa que faz acontecer tudo do bom e do melhor. Não só na sua vida, na vida dele e dela também, né? Então, foque no melhor hoje, insista e persista no que você quer e segue em frente. Teu amor está chegando, tá bom? Fica com Deus. Um beijo, um abraço, boa noite. E qualquer coisa, estou por aqui. Tchau.